Oração a Santo Adriano Deus, Pai de amor, vós que fizestes de vosso filho Adriano, mensageiro da Boa Nova, faça também de nós anunciadores do Evangelho sobre a intercessão de Santo Adriano, para que todos conheçam a verdade e se afastem do pecado. Que sejamos firmes nas provações e permaneçamos fiéis ao nosso batismo. Amém. Santo Adriano, rogai por nós.